Olá, boa tarde, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está de volta com as últimas notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer recebeu as credenciais de novos embaixadores estrangeiros. A repórter Luana Kari traz para a gente as informações ao vivo direto do Palácio do Planalto. Boa tarde, Luana. Olá, Renata, boa tarde, boa tarde a todos. A entrega de cartas credenciais ao presidente interino Michel Temer é uma formalidade estabelecida na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. É uma carta assinada pelo presidente do país de origem do embaixador, indicando que a partir de agora ele irá representar o país aqui no Brasil. Na cerimônia de hoje, o presidente interino recebeu as credenciais de embaixadores de seis países, República do Congo, Paquistão, Croácia, Iraque, Grécia e Namíbia. Esses diplomatas têm a tarefa de negociar, informar e defender os interesses dos seus países aqui no Brasil. Eles podem, inclusive, celebrar tratados. Ao receber os novos embaixadores, Michel Temer desejou a eles boas-vindas. O primeiro a entregar a credencial ao presidente interino Michel Temer foi o embaixador da República Democrática do Congo. No ano passado, os dois países movimentaram 82 milhões de dólares em trocas comerciais. O Brasil compra da República do Congo principalmente cobre e cobalto e vende carnes de frango e bovina. Outro embaixador a entregar a carta credencial foi o do Paquistão. Em 2012, um acordo possibilitou que estudantes paquistaneses concorressem a vagas de graduação e a bolsas de pós-graduação em universidades brasileiras. Em 2010, o Brasil prestou ajuda alimentar ao Paquistão quando enchentes assolaram o país. O embaixador do Iraque também entregou sua credencial a Michel Temer. O Iraque é um importante destino das exportações dos produtos brasileiros e importante exportador de petróleo e derivados para o Brasil. O embaixador da Grécia também foi recebido pelo presidente. A Grécia compra material aeronáutico produzido no Brasil. É o primeiro país a comprar um avião da Embraer para o transporte de autoridades. Michel Temer ainda recebeu as credenciais do embaixador da Namíbia, país que abriu embaixada em Brasília, em 2003. A cooperação naval é um dos eixos das relações com o Brasil. Oficiais da Namíbia são treinados em navios da Marinha Brasileira. O último a entregar a carta credencial ao presidente foi o embaixador da Croácia. O Brasil reconheceu a independência da Croácia em 1992 e, a partir dessa data, as relações diplomáticas entre os dois países foram formalmente estabelecidas. E, após a cerimônia em que recebeu as cartas credenciais de embaixadores, Michel Temer comentou rapidamente sobre a aprovação pelo Congresso Nacional da nova meta fiscal de 2016. A proposta do governo, que prevê um déficit de R$ 170,5 bilhões, foi aprovada na madrugada de hoje. A visão da meta fiscal incide sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que originalmente previa um superávit de R$ 24 bilhões. O novo cálculo do governo para o déficit exclui a previsão de arrecadações consideradas incertas e a repatriação de recursos mantidos no exterior, que ainda não foi efetivada. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente Michel Temer. Renata. Obrigada, Luana, pelas informações ao vivo. E o presidente interino Michel Temer sancionou a lei que torna obrigatório o uso de farol baixo nas rodovias durante o dia. A ideia é reduzir o número de acidentes e garantir mais segurança nas estradas. Trafegar pelas rodovias com os faróis apagados agora vai pesar no bolso do motorista. A multa será de R$ 85 e perda de 4 pontos na carteira de habilitação. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o uso dos faróis durante o dia permite que um veículo trafegando em sentido contrário seja avistado a cerca de 3 quilômetros de distância. O objetivo da lei é diminuir o número de acidentes nas rodovias. O fato da gente tornar os veículos mais visíveis aos outros motoristas e aos pedestres, a gente acredita que a médio prazo a gente já vai conseguir observar uma redução importante nesses acidentes que têm alta taxa de mortalidade. O uso da luz baixa durante o dia já é obrigatório em casos de chuva, neblina, acerração e passagens de túneis. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, recomendava faróis acesos durante o dia, mas não era obrigatório. Nós estamos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. E o que a gente percebe é que poucos veículos trafegam com o farol ligado. E o que estão com a luz baixa acesa são ônibus e caminhões, principalmente. No caso das motos, o Código de Trânsito Brasileiro já obrigam a circularem com o farol aceso. A obrigatoriedade de faróis acesos nas rodovias passa a valer em 45 dias. Até lá, a Polícia Rodoviária Federal vai fazer ações de divulgação da lei e conscientização dos motoristas. A gente vai antes orientar os motoristas para que depois, passado esse período de 45 dias, a gente comece efetivamente a autuar os condutores. E por falar em segurança nas rodovias, começa hoje a Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária Federal, que segue até a meia-noite de domingo. Durante o feriadão, o policiamento e a fiscalização serão reforçados nas estradas federais. A operação engloba as ações do Maio Amarelo, movimento que existe em 23 países e busca sensibilizar a sociedade para um trânsito mais seguro. Desde o início do mês, diversas ações têm sido promovidas para incentivar o uso do cinto de segurança e do capacete, além de combater o excesso de velocidade e embriaguez ao volante. E nós ficamos por aqui, voltamos às 4 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais.